Oi gente, infelizmente é sempre muito duro ver alguém jovem cheia de sonhos partir. A cantora e radialista Vivi Araújo, de apenas 22 anos de idade, morreu após sofrer um acidente na madrugada de hoje em Goiás. A informação foi divulgada pela rádio Lusiana FM, onde ela trabalhava. O acidente aconteceu na via de acesso à cidade ocidental, o veículo chocou-se contra uma mureta e a radialista infelizmente não resistiu. Ela era super famosa por seus vídeos cover. Vivi acumulava mais de 100 mil seguidores no Instagram e 670 mil no TikTok. Ano passado ela ganhou fama nacional e chegou a participar do quadro Famosos da Internet do programa da Eliana, lá no SBT. O velório comoveu a cidade onde ela cresceu e ficou conhecida. Até o momento não há explicações para o acidente, mas claro, a gente lamenta o bloco social. Tchau, tchau!